Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui rumo ao Astralato, beleza? Lembrando que hoje tem Master City pela UEFA Champions League, ok? Como vocês viram ali, já estremando na UEFA Champions League, batamos ali com a Juventus na primeira rodada, 0x0 E aqui na segunda rodada pela UEFA Champions League, ganhamos de 1x0 do Creed Badge com um gol meu, beleza? Ganhamos da RKC com 2 gols meus também, a Jax com 1 gol meu também, marcamos 4 gols no vídeo passado, cara, isso foi bastante incrível, mano Porque isso quer dizer que o nosso bonequinho, bonequinho, é mano, bonequinho está evoluindo demais, mano, isso é bom, mano Pronto, bom pra todo mundo né, ninguém sai perdendo, bom pra vocês que gostam de assistir a gameplay, gostam de ver os gols, né? E bom pra mim Então é isso aí, cara, vamos lá então, o jogo agora contra o AZ, vamos na rodada aqui Depois o Vector jogou contra o Nike Breda pela décima rodada da liga Tem o jogo contra o NEC e a rodada contra o Manchester City lá na Champions League e a Copa da Holanda, né? Pra gente finalizar o vídeo na primeira rodada ali contra o Goa Red Então é isso, cara, estamos com a setinha boa, vamos lá, vai, partiu agora porque a gente no nosso show aqui não pode parar, mano Essa temporada vai ser nossa, creio que será eu o melhor jogador da liga, né? Pelo menos da liga holandesa, sim, cara A gente está aqui pra conquistar, vamos tentar conquistar essa temporada aí, né? Porque talvez em um futuro bem distante eu volto pra jogar no Ajax, né? Mas depende de como vão ficar as coisas Então vamos lá, cara Eu já tenho tudo organizadinho já na minha cabeça aqui Minha cabeça? É... em questão de time, né? Sair de time é tipo assim, sair daqui Tipo, jogar na liga francesa, eu só jogo no... Oili Marseille, tá ligado? A liga espanhola pode ser na Real Madrid ou no Barcelona De preferência no Real Madrid, mas eu gosto de jogar no Barcelona também Não, não, se bem que no Paris 2014 acho que eu nunca joguei no Barcelona Ou se eu joguei, fica uma temporada só, né? Eu não lembro Aqueles contratos, os caras, tudo louco lá, mano Sei lá Aí eu não gosto muito de jogar lá não, mas Vamos ver, né? Com o tempo aí A gente vai vendo Então vamos lá, velho Partiu Beleza, já vem eu aqui e já pego o rebote, filho Boa! É isso aí, mano Caraca, hein PSV boladão Blocaja Isso aí, mano Boa, filho Eu passei o monstrão ali do cara Chutei O goleiro espalmou É só pegar o rebote, né, velho Mas pra mim não ia fazer gol ali, não Dele não tinha ângulo, velho Mas tá lá, velho 1x0 PSV, galera Isso aí, mano Boa, filho Boa, filho E era no que a camisa tava sobrando também, né De especial, então Aceita o presente, galera Você pode avisar aí, né E tá lá, velho 2x0 Em 3 minutos aí Não, foi 3 minutos, hein? Não, foi em menos de 10 minutos Na cama, dois gols Toivonen, boa Tá bom, tá bom Isso aí, mano Mais um Vai, Toivonen Uh, quase, hein Boa Ah, que droga, mano O cara ficou na frente na hora certinho Acredito Ah, que droga, velho Se eu faço aquele gol ali, hein Na moral Beleza, galera Terminou o jogo aí Agora sim, velho Tô me sentindo confiante demais, cara Ah, tem jogo que passa Mais confiante me sento, velho Pra jogar aqui, mas Ah, droga O Ajax ganhou, mano Mas tá bom Foi o melhor jogo da partida Bom, já tô com 5 gols na temporada Isso é bom Não, 5 gols na liga, né Porque eu tenho um gol Tô com 6 gols na temporada Porque eu tenho um gol na liga de campeões Mas vamos lá, velho Beleza, agora jogo contra o Nack, Breda Ah, estou ali com a setinha verde Estamos em terceiro lugar ali Beleza, mano Falta 3 pontos só pra gente chegar no Ajax Pra gente pegar a grande liderança Beleza, deixa eu dar um save aqui, né E deixa eu mostrar pra vocês que tá no nível Ah, nível estrela, né Antes que comece o choro aí nos comentários Eu já vi que tem nego Que tinha nego que ficava chorando, cara Pra começar a arrumar estrelato no difícil O nego não acreditava Mas tá lá, estrela Eu não mudo o nível, cara Eu não gosto de jogar Já falei, cara Jogo de pés Quando é esse traço de jogo de futebol Eu não gosto de jogar Em nível abaixo do último, cara Não gosto Não sei porquê, mas não gosto Pode ser Seja FIFA Seja Pés Qualquer tipo de jogo de futebol Eu não gosto de jogar Em nível normal Ou Meio difícil Eu não gosto disso, cara Eu gosto de jogar em nível difícil Né Eu já vi qualquer jogo de futebol, cara Jogos desde Desde a época lá do Play 1, né Desde Deixa eu ver Acho que desde 2003 2002 Por aí Desde a época lá que saiu O Ningalove em 2002, tá ligado Eu já gostava Podia de jogar bastante, já E Sempre fui viciado no futebol Sempre levei a sério, tá ligado Isso aí Até que um dia eu parei aqui Ah, droga Que eu parei no PES, né Mas Isso aí Vamos lá Logo, esse maluco fica na frente Mas tá lá Gol Caraca, esse é um golaço, velho Que isso, rapaz Gostei, mano Esse é um golaço Moleque Toivone A bola passou pelo local Já ninguém foi atrás do Do cara Então Toivone achou a bola, né A assistência é minha também Tá lá 1x0 pra nós Eu aqui Cruzei Passou lotado Mas veio outro ali Tá lá, mano Toivone, hein 1x0 pro SV, mano Aí sim, hein Olha só A locadia Que isso, hein É bom saber Que estamos bons Chameceadores Isso aí Aqui mesmo, hein Tá lá, moleque Na trave ainda Ouviu barulho Caraca, gente Isso é muito bom Jogar aqui Na moral, velho Caraca, hein Mano, tem que ser agora mesmo Porque os caras não estão deixando a gente jogar, velho Eles estão pressionando demais Estou mantendo a posse de bola Tá, 59% de posse de bolas pra ele Bolas Tá, 59% de posse de bola pra eles, cara Então A gente não estava conseguindo jogar direito, velho Nossa, na trave, velho Quase, hein Beleza Saiu o locadia, mano Valeu Saiu Saiu um mito pra entrar outro mito, né, velho Mataves Beleza, galera Saiu do jogo aí Bem aplaudido aí Entrou Galas Galas Sei lá como é que fala o nome, cara Vem, bem demais, hein Aí sim, mano Saiu mesmo porque eu estava cansado Já estava Olha só Marcinho É, saiu do jogo bem fadig Entrei no jogo já Bem fadigado, né Por isso que eu Saiu ali Mas tá bom Daí consegui deixar o meu E uma assistência ainda, cara Mano, tô gostando demais Jogando aqui, cara Espero que você esteja gostando de vir aí, cara Porque tá bem insano esse martelato, velho Aí sim, hein, velho Grande fase Nosso jogador vive E o Ajax ganhou de novo, velho Droga Mas vamos lá, velho Vamos buscar o Ajax A trapezeira aí Descendente E conseguir essa liga, velho Beleza? Vamos lá, então, velho Beleza, galera Agora o jogo contra o Neck Neck NeNe-Imagine Beleza E estamos em segundo ali Como vocês podem ver Próximo jogo aí Contra o Manchester City, velho Vamos nos preparar aqui De uma vez, né Infelizmente o calendário ali Já tá tudo grudado, né, velho Então pode ser que não participamos do jogo Ah, espero que sim Vou tentar não me desgastar muito Essa partida, né Pra gente jogar contra o Manchester City Eu quero jogar bastante contra eles, velho E vamos lá, velho Ai, ganhar essa partida aqui Porque a gente tá Buscando ali em primeiro lugar É que a gente já podia estar em primeiro, né Pra gente não sofrer tanto agora Mas vamos lá, cara Partiu Olokádia, Olokádia Bateu Uh, o goleiro catou, velho Uh, quase, mano Se ele fosse para a esquerda Era a caixa, com certeza Caraca, aí sim Rapazé, moleque Ah, o goleiro tá insano, mano Droga Ah Poxa, mais escanteio, mais escanteio, mano Ah, posso ir direto Droga Ah lá Pega, Olokádia Ah Droga, velho Tinha que ser agora esse gol Não, 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 gente Não, não Não Boa, goleirão Está dentro da área Ah Tá, mano Samuel é o nome dele, velho Caraca, achei que eu ia errar essa, velho Não tinha algum nenhum Caraca, mano Meu Deus, velho Nossa Essa foi fácil, velho Na moral Caraca, hein Aí sim, mano Tá lá, mano 1 a 0 Jogo difícil Mas já bem que o treinador não me tirou, hein Consegui resolver o jogo Uh, isso aí, velho Esse jogo não tem muitos momentos, né Mas tá bom, cara Que importa é a vitória Então eu não sei se eu vou participar agora do jogo da Champions League, né Cara, bem provável que não Mas vamos lá Tem a Copa também, cara Me cansei bastante nesse jogo Eu falei que não ia me esforçar Mas eu tive que me esforçar Senão a gente ia ficar esses 3 Esse C em 3 pontos, né Tá bom O Ajax ganhou 3x1 ali Vai ver E só contra a gente mesmo que a gente vai conseguir Ganhar deles, né E tirar esses 3 pontos deles aí E passar eles logo, velho Mas vamos lá Estamos indo bem demais, cara Isso é que importa Beleza Evoluçãozinha aí Bem de boa Evoluir Precisão de passe curto, né Passo mais ali Passo longo também Decisão de chute 85 Técnica de chute 80 Deixa eu ver A técnica 78 Beleza Maravilha, mano Vamos lá agora o jogo da Champions League Não sei se eu vou participar, né Em questão de cansaço Mas vamos ver É, não fui convocado Eu já sabia já, cara Os caras tinham que me deixar de fora no jogo anterior Mas tá bom Vou dar uma descansada aí E pelo menos lá no jogo De volta, né Contra o Manchester City Pelo menos eu participe Deixa eu ver quanto vai ser o jogo aqui Poderia ver o jogo Mas não perdemos tempo, não A parteira é bastante importante, né Mas vamos lá Espero que a gente tenha ganhado Beleza Começou aí a Copa da Holanda Vamos ver aqui, cara Ah, droga Perdemos de 1 a 0 Também é o Manchester City, né Velho Estou campeão E vamos ver aqui Como é Que tá Aqui A fase de grupos Beleza Estamos em segundo Tá bom Diventos tá lá em último Com um ponto só Cura de best com 3 Ah Ah Como é que a Copa de best tá com 3 pontos, velho Ah, tá bom Não entendi Ligaram a Juventus agora Perderam 2 E ganharam 1 Beleza Deixa eu ver aqui Tá, o Vitesse está ali Junto com o Maccabi Schalke 0-4 Ah, o Schalke Vamos erguer aí Oh, vacilo Aqui Real Madrid e Roma Barcelona Ele, Marcelo e Milan Chelsea Doente Atlético de Madrid E Braga Eita, velho Tô com vontade de arrotar Toda hora Manchester United Lille Olympiacos E Napoli Nossa Esse aqui Parece grupo da morte Esse aqui é o Ajax PSG E Bayern, né E o Benfica Atlético de Bilbao E Tottenham também Ah, velho A gente só tá os monstros Na Champions League, né Vamo lá Jogo agora contra Go Ahead Eagles Vamos lá, velho Tem a Copa também Estamos participando de 3 campeonatos, tá Pra quem não sabe aí E vai começar a Copa agora Da Holanda, velho Essa aqui é mata-mata Só um jogo, tá Se perder Não tem mãe pra chorar É morte certa E vamo lá, velho Setinha verde Let's go Bem-vindo Estamos de novo com o Pedro Soto Vamos lá, Antânio Luiz, preto de jogo Olá, Luiz Olá, Pedro É um prazer estar aqui hoje Já estamos a emitir Para ser mostrando Como vês os atos largas Em conta, Luiz Tenho alguma tendidez Todas as equipas Vou encaixar Já estou numa grande Bastante clássica, meu Com uma equipa Atenção em todo o ritmo A outra Este é realmente Um estado imponente Um ambiente extraordinário Ninguém fica indiferença Isso aí, velho Isso aí, velho Tá aí, Vone monstrão, velho Isso aí Escala o cara Ele é monstro Vamos lá, então, velho Árbitro holandês Árbitro holandês Agora falei certo Vamos lá, velho Partiu Esse jogão aqui Contra o gol Rede Eagles Mata-mata, velho Como já disse, né Quem perder vai embora Quem ganhar continua Vamos lá Vai Vai Toivone Nossa Quase já, hein Logo no início Bateu Quase, hein Guilas Ai, Guilas Nossa Que passa, hein Toivone Nossa Goleirão Pega ele de novo Ah, não deu Droga Foquenburg, velho Esse maluco é insano 1x0 pros caras, mano Ah, que bateu na trave ainda Ainda teve jeito, né Aqui mesmo Ih Tá lá, mano Não me queira me atrapalhar, não O engraçado O cara Deu uma pancada O maluco O maluco ficou sentindo ali Ah, quero saber Não Vou recuperar a bola E tá lá, velho Como diz o The Game Tame 1x0 pra nós, velho Deixar o cara no chão ali Caraca Nossa, velho Enganei o trouxão ali Peguei o rebote e tá lá, velho 1x1, velho Aqui nós empata fácil Não, um pijinho tocado, cara Dei mole Dei molinho, mano Molinho, molinho, molinho mesmo Eu rolei demais ali Nossa Que isso, juiz Isso aí, então Nossa, se tocasse pela mente O primeiro, velho Uuuuh Na cica Vambora, vambora Vamos virar isso aí Droga Não, 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 não Boa, goleiro Isso aí, velho Vambora, vai É a nossa vez Ah Vai Meu Deus do céu Caraca Esse gol foi muito chorado, velho Muito desacreditado Cara, aquele cara em secundário Quase me ferrou, mano Olha só Foi cagada essa Caraca, mano Olha isso, velho Esse cara em secundário aí quase me ferrou, mano Ele veio do nada por trás Caraca, mas tá lá, velho De virada, galera 2x1 No mata-mata, velho Que jogão, hein Boa, isso aí, velho Classificados Quase que a gente Toma pra esse time aí, velho Isso aí, louco Vai bem que eu consegui Virar ali Não, mas tem um monstrão, velho Tem um monstrão demais E o segundo gol ali foi muito cagado, cara Foi mesmo na minha opinião Foi muito cagado Uuuuh Mas tá lá, velho Eu ia aqui, claro, né E eu Melhor jogador da partida 7x5 Vamos ganhar essa copa também, velho Vamos tentar Porque vai ser insano Esperar a condição física não embarrar Opa, eu acho que é toda hora, né Mas vamos lá, velho Última partida do vídeo, né Eu achei que essa ia ser Última partida do vídeo Mas como eu não consegui jogar Contra o Master City A última vai ser agora Vamos lá, então, aqui Vai se dar conta Doente, né São as cassetinhas verdes de novo Isso é bom O bagulho não fica a cassetinha azul, né No próximo vídeo tem o Master City Agora eu tenho certeza que eu vou jogar Porque tem uma área que eu posso descansar, ó Uma área vazia, né Deixa eu ver No próximo vídeo também tem o Viuvento, né Tem o Viuvento e tem o Master City Aí sim, velho E no episódio 19 a gente vai finalizar a fase de grupo, né Vamos ver se a gente vai ficar classificado Finalmente Então vamos lá, então, cara Partida constituente Partiu, velho Vamos lá Vamos lá, velho Boa, isso aí, esse cara Olha o Toivone Gol Do PSV, velho Que time bom da porra, né Isso aí, velho Caraca, hein Vamos Buscar esse Ajax aí que tá insano, né Na zona de De Líder, né Não Ah Trazei o drible, cara Bem mole Boa, tá bom, tá bom Acho que o cara ia ser sacado pra mim Porque eu falei boa Mas eu falei boa o X também Olha só, não toma, não toma Boa, zagueirão Tirou Isso, isso Tá bom, tá bom Vamos ver lá como é que tá o Ajax, cara Que time aqui a gente vai conseguindo resolver A gente vai fazer a nossa parte Isso, empata Por favor, mano Empata, cara Quero pegar essa liderança de uma vez Se a gente não pegar a liderança Pelo menos vamos Né Vamos encostar neles ali Pra gente tentar ficar em primeiro também Depois isso aumenta a nossa sala de gol Ou esperar eles perderem, né Sei lá Falta isso, mano Olha lá Só fazer, fi Quase Nossa, goleirão Que isso, velho Nossa, o nosso goleiro tá atacando demais, velho Tanto aqui quanto na Master League também Caraca, esses caras são chatos, mano Olha isso Olha, esses caras são chatos, hein Os caras não tiram uma bola de mim fácil Não sei como, mas Isso, vai, vai Passou, passou Passou, passou aqui Ah, mentira, velho Olha, esses caras são chatos Doente aí, velho Pô, que time chato, hein Mas tá bom, velho Ganhamos, o que importa 1x0 aí Vamos ver como é que tá a Jax agora Nossa, esse doente chato, velho Até na Master League esse time é chato Vamos ver aqui Que tá assistindo o vídeo, cara Valeu de verdade, mano Os likes e os comentários Que vocês estão deixando Tá muito da hora Muito obrigado aí pelo apoio Então tô fazendo Me sacrificando aqui Pra postar esse vídeo Pra vocês hoje ainda Nossa, olha isso, gente Olha isso, mano Vai fazer o que? É Então eu queria retribuir pra vocês aí Eu não ia nem postar esse vídeo aqui hoje Porque meu jogo Meu jogo Tá queimado Então Eu tô usando o cabo O cabo A internet mesmo Tô conectando direto No notebook aqui É o jeito, né, cara Senão não tem vídeo no canal Mas como vocês estão pedindo tanto aí Então eu vou retribuir Pra vocês, beleza? Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui I can feel my face when I'm with you I can feel my face when I'm with you But I love you Oh I love you I can feel my face when I'm with you But I love you Oh I love you